O Balanço Geral começa com uma notícia que foi divulgada na manhã dessa quinta-feira e foi confirmada pela FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias. Presta atenção, o governador Valadares registra o sétimo caso de monkeypox, mais conhecida como a varíola dos macacos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem com idade entre 20 e 29 anos. Ele segue em isolamento domiciliar e o estado de saúde do paciente é estável. Esse número pode ter alteração, pois há outros casos aguardando o resultado do exame na própria FUNED. O Departamento de Saúde esclarece que em caso de suspeita da doença, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa e a partir da avaliação médica é encaminhada para agendar a coleta do material biológico que em seguida é enviado para análise no laboratório de referência do município da capital mineira, que é a nossa querida Belo Horizonte. Está aí a informação.